Eu já tinha de inaugurar o microfone Uou E aí galera, bem-vindos ao meu canal Esse cara aqui não é pra estar na parede É aqui ó, na tua boca Tua boca cabe esse microfone todinho Bota aqui pra ver se não cai Enfim galera, enfim galera Bem-vindos ao canal Lucas Samar Eu sou o Lucas I am Sanguique E hoje vamos fazer um vídeo A envir um anime pelo emoji Vamos ter 10 segundos para adivinhar O emoji né É 10 segundos? É 10 segundos É, tá bom E vai ter um contador de tempo passando aqui ó Um contador de tempo não Um placar E no final do vídeo quem No final do vídeo quem perder Não vai ter que fazer nada Não, quem perder é a chulipada 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 Chulipada, vai Meu Deus do céu, então vamos valendo Vai Começando Tu começa ou eu começo? Lembrando, deixa o seu like e compartilha Eu tenho 2 segundos Tem 8 segundos para adivinhar os emotes, beleza Dr. Stone? Dr. Stone? Dr. Stone? Ahhhh Dr. Stone, mano 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 Menino triste com piano, faz o menino alegre tocar violino Ah, macho Que vindo no uso E o Lion Apry Torre Lourinho, Aventureiro Que isso, mano Eu sei que era Zack Code e a gente nem a sua Que mexo Aê, vai lá, macho, filho da mão Fumetal Olha a língua Haikyuu, a gente já pensei Não, o da coisa, como é o nome? Haikyuu Ah é? É, mano Tokio Go, sei lá que porra era isso Oi, que guias, mano Eu canso que esse, que eu fiz Haikyuu 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 Isso aqui não é muito bom É muito bom Olha o Cura Pica aí, ó Haikyuu 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 Tape o voo É Tape o voo 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 O lobo, o rato é um guiado Biste não sei o que, mano Com o meu nome Bistaz, mano Errei, errei Vou botar aqui Queira massa, mano Uma punch Uma punch Um carecão aí Quem é que não sabe Um carecão Meu, um carecão Um fin diesel Eu ia falar o mais furioso Haikyuu 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 High School of the Dead Agora é Essa aí é E o cu Coisa com o cu High School of the Dead É É Mutinou e Pumba Zofilia Haikyuu 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 Zootopia Haikyuu Haikyuu Toradura Haikyuu 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 Sou J-Boy Haikyuu 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 Toca Revengers Toca Revengers Toca Revengers Não, é não Não, não É não Aí vem aquele lado do trem É? Caraca! Ele foi do trem Ah é, mano E o back de volta, né? Aham Não Aquele anime do cara que é alienígena Parasite, né? Eu acho que é Pisto Pisto Ou eu falava o punch Vem como um chapéuzinho aqui É Eles não usaram nem emoji Não botaram chapéu, mano Não, não E o outro É O outro É A Dragon Ball Videogame no mundo Amou a espada? É Sword Art Online As últimas Meteoro Caiu na cidade Virou um laço Ah, meu nome! Your name, é! É! Ah, caramba! Só lembra do Lassi, mano! Aham! Naruto! Naruto, é verdade! Ah, mano! Ah, mas... Ah, Jojo, mano! Ah, nossa, mano! Por que que você avou o boneco com Jojo, mano? Iare, Iare dasu Pito! Teich no Yusha É verdade, Teich no Yusha É, não! É, Teich no Yusha Jujutsu O cara fica querendo lembrar, né, mano? É massa essa aventura Demais, né? Muito bom, mano! É Kakegarui Ah, mano! Do Jogos Rei, né? É! Muito legal, tem na Netflix Ah, mano! Achei o Kogosu, mano! O cara do Trator Ah, mano! Achei o cara ridículo Não sei, mano! Fire Force Toma de novo Tirei内 Três Chaves Cadê a Chave? Coisa de Nerd Três Chaves Moblin Slayer Moblin Slayer Já tá, nunca me saindo da minha vida com todos. E acabou. Tá com 13 minutos, já foi tempo suficiente, né? Marcio? Isso aí ganhou! Vamos ter que ver no arquivo bruto aí agora. O que fazer eu tô... Exatamente. Enfim, galera, vamos ver aqui no arquivo bruto que foi ganhou e daqui a pouco voltamos. Então, né, galera? Vai tá aqui na edição o tanto que apareceu, só que infelizmente, né, independente do número ou não, se eu não é que ganhou. Ganhei porque eu sou fera. Enfim, galera, vamos ficando por aqui, até mais, deixe seu like, se inscreva. Meu cu! Vai ser assim, ó, com o cu levantado pra cima. E essa emoção. Enfim. Vá se vendo, deu errado. Foi, que pena. Então, né, galera, que verdade é isso. Deixe seu like, se inscreva, vende seu fiche aí pra galera, você vai lá. É, fazemos react, ele tem participação lá também, então você fica ligado aí que os reacts são verdadeiros, irmãos. Exatamente. E lembrar de mandar também pra galera, né, compartilhando. Exatamente. Vez outra ele faz cova também, galera. Exato. O último cova que ele fez foi de... Full Metal Alchemist. É, foi de Full Metal. E é isso, vamos lá, prestigia o trabalho do cara aí. É isso, fui. Valeu.